Música Olá, boa noite. Encontrado o corpo do segundo adolescente que desapareceu na praia do Arasagi. Ministério Público lança campanha por transporte escolar de qualidade. Terceirizar o transporte ou ter o próprio transporte sob a gestão do município. A equipe da Secretaria da Mulher sofre acidente na MA-206 no interior do estado. Maranhão registra quase 18 mil casos de AIDS nos últimos 32 anos. Desde o finalzinho de março, quando o Centro de Testagem e Aconselhamento do Lira foi reinaugurado. Não só os diagnósticos, mas os tratamentos são feitos aqui. E ainda, exposição na capital mostra as últimas tendências no mercado de festas. Foi encontrado hoje o corpo do segundo adolescente que estava desaparecido após se afogar na praia do Arasagi, em São José de Ribamá. A vítima estava aproveitando o domingo com a família, quando se afogou com o irmão mais novo de 13 anos. O corpo do adolescente de 14 anos foi encontrado nas proximidades da praia do Olho da Água, pelo Centro Tático Aéreo. Por terra, viaturas do corpo de bombeiros fizeram a ronda. Pelo mar, as buscas também continuaram com guarda-vidas em motos aquáticas. De acordo com testemunhas, tudo aconteceu quando um dos meninos começou a se afogar. O outro garoto, vendo aquela situação, tentou socorrer o irmão, mas ele também foi levado pela correnteza. A partir de agosto, os ventos são mais fortes em todo o litoral maranhense, o que acaba influenciando e muito na variação das marés. Nesses meses de setembro, outubro, começando agora já em agosto, a gente tem as maiores variações de maré aqui no Golfo Maranhense. Ou seja, as correntes ficam até maiores também. Então, há que se ter cuidado na navegação, no banho. Tem que se ter cuidado no banho do nosso mar, que eu costumo dizer que é um mar bastante inóspito por conta disso, por conta dessa quantidade de corrente que não cessa nunca. De sexta-feira até domingo, foram registradas na Orla de São Luís Três ocorrências com quatro afogamentos e duas mortes confirmadas. O corpo de Mauro Gabriel Silva Pires, de 13 anos, foi resgatado ainda no domingo. Já Felipe Silva Pires, de 14 anos, só foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros, que também contou com o auxílio do Centro Tático Aéreo nas buscas. Com ventos mais fortes e marés mais altas, banhistas e até quem atua na navegação precisam redobrar os cuidados em relação ao mar, que nessa época do ano se torna um tanto traiçoeiro. Todo cuidado é pouco. Ao navegar, ao andar numa moto aquática ou numa lancha, portar o colete. E também no banho, tomar vários cuidados ali para não se arriscar, porque aqui realmente tem bastante corrente, é bastante preocupante isso. Foi lançada hoje pelo Ministério Público do Maranhão uma campanha para garantir o transporte escolar seguro para os estudantes de todo o Estado. Observe essa linha do tempo que começa em 2014, com a morte de oito estudantes no município de Bacuri e até este ano não foi interrompida. Os acidentes que vitimam crianças e adolescentes das redes públicas de ensino, transportados em veículos pau-de-arara, já se repetiram três vezes este ano em Carolina, Afonso Cunha e Timbiras. Nos anos anteriores, estudantes ficaram feridos em acidentes em Codó em 2015, Água Doce do Maranhão em 2016 e Montes Altos, São José de Ribamar e novamente Carolina em 2017. Foi em uma sala lotada de gestores municipais representantes do sistema de segurança do Estado e do DETRAN que esses dados foram apresentados e que aconteceu o lançamento da nova fase do projeto pau-de-arara, uma tentativa do Ministério Público de coibir a prática no Estado. A ideia agora era abranger mais municípios, fazer o georreferenciamento do pau-de-arara, um trabalho organizado nas promotorias de justiça, com os parceiros, de forma que nós não demoremos tanto a realizar as auditorias, mas identifiquemos os pau-de-arara e possamos tomar providências dentro de uma tratativa com gestores públicos. O Ministério Público está nos convidando para uma parceria, ou seja, resolver problema ou problemas antes de poder judicializar qualquer tipo de processo contra este ou aquele município. Então se você é convidado para ser parceiro, no meu entender a linguagem do Ministério Público, está no sentido de dizer venha e vamos trabalhar juntos, vamos resolver isso juntos e eu acho que isso é muito importante. De 2014 até agora, o Ministério Público realizou mais de 30 auditorias em municípios maranhenses e constatou a contínua utilização dos veículos pau-de-arara para transporte de estudantes. A rede municipal de educação vai ter que fazer a opção entre terceirizar o transporte ou ter o próprio transporte sob a gestão do município. Se é a gestão própria do município, o melhor é aderir ao pregão do MEC e comprar os ônibus escolares dentro daquela perspectiva toda da legalidade trazida pelo Código de Trânsito. Entre as novas medidas para combater o transporte regular, também está a elaboração de um relatório identificando os problemas de cada município e indicando as providências adotadas. Está lá no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, está na Constituição que a criança é prioridade absoluta e nós temos que colocar essas crianças como realmente prioridade de verdade para que nós possamos transformar esta realidade. Então, embora tenha essas dificuldades, nós estamos trabalhando para construirmos a assinatura dos termos de ajustamento de conduta com os senhores prefeitos e aí atuar em rede para que nós possamos fiscalizar essa aplicabilidade. E a seguir, polícia prende dois homens suspeitos de estuprar crianças na região Tocantina e ainda a Fundo de Financiamento do BNB já investiu mais de 2 bilhões de reais em operações no Maranhão. Em Imperatriz, dois homens foram presos este fim de semana, suspeitos de estupros de vulneráveis contra duas crianças. Em um dos casos, a mãe da vítima encontrou até vídeos no celular do suspeito. Veja na reportagem de Emerson Pinto. No primeiro caso, Paulo Mendes Campelo, de 50 anos, foi preso no bairro Sebastião Regis, acusado de abusar da enteada, de 9 anos de idade. A criança disse que Paulo ameaçava matar ela e a mãe se a menina falasse algo sobre os abusos. No dia de sábado, a mãe da vítima, a mãe da criança, que é enteada dele, fez menção a se aproximar do aparelho celular dele para inspecionar, para verificar o que havia no celular. E nesse instante, a criança entrou em desespero, pedindo que a mãe não mexesse no aparelho, porque senão seria morta, além da mãe, seria morta a mãe e a filha. Aquilo chamou a atenção dela, ela foi olhar o que havia no aparelho e encontrou uma pasta com várias imagens, com várias filmagens do companheiro, mantendo relações com a vítima. No outro caso, a vítima foi um menino de 4 anos, abusado pelo padrasto, de 66, identificado como Antenor Pereira de Souza. A denunciante também foi a mãe da vítima, quando percebeu o comportamento estranho do filho. Ela habitualmente ia trabalhar, quando tinha algum compromisso, ela deixava a criança em poder dele, que é um ancião, é um indivíduo de 66 anos de idade. E nesse sábado, ao retornar do trabalho, observou que a criança estava com um comportamento completamente diferente, chamou a atenção dela, inclusive, como se estivesse mancando de uma das pernas. Ao chegar em casa, foi dar banho na criança, observou sinais visíveis de que a criança havia sido abusada. A equipe da Secretaria de Estado da Mulher sofreu um acidente de carro hoje pela manhã, na MA 206, próximo ao município de Amapá do Maranhão. No veículo estavam a secretária Terezinha Fernandes, a chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e um motorista. Os três já foram trazidos para a capital por meio de helicóptero e encontram-se estáveis. A equipe seguia para Godofredo Viana, para cumprir a agenda de divulgação das ações em comemoração dos 12 anos da Lei Maria da Penha em outros dois municípios. O presidente nacional do principal banco de microfinanças do país esteve hoje pela manhã no Maranhão. Na visita, Romildo Rolim destacou os investimentos realizados e disponíveis do BNB para o Estado. A visita foi para cumprir uma agenda de negócios com grupos empresariais do Estado que vêm recebendo investimentos do Banco do Nordeste na área de infraestrutura, especialmente grandes empresas do setor de energia elétrica e eólica. Só este ano, por meio do FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, a instituição já operacionalizou R$ 2,2 bilhões em mais de 33 mil operações no Estado. São projetos que, na visão do banco, contribuem com o desenvolvimento socioeconômico do Maranhão. Uma grande fatia desse orçamento do FNE, nós estamos aí com grandes projetos, sobretudo na energia, do setor de energia, transmissão, como geração e transmissão, e também como dessaneamento de infraestrutura, tem uma parte desse orçamento que é separado. O Banco do Nordeste conta com uma rede de 29 agências no Estado e realiza operações de crédito não apenas para empresários. A instituição financeira é também o principal banco de microfinanças do país e o terceiro maior do mundo. Programas como Crede Amigo, direcionado a microempreendedores urbanos, e Agro Amigo, voltado para agricultores familiares, movimentaram só nos sete primeiros meses deste ano, R$ 687 milhões no Estado. Falando do Crede Amigo, que é aquele mais conhecido, mais forte, que são aqueles que têm, formal ou informal, que têm uma atividade e que podem procurar as agências do banco, os postos do Crede Amigo, e que têm uma atividade e que aí podem procurar o banco, que a gente vai fazer toda a orientação, porque ele é um crédito produtivo e orientado. Quanto ao Agro Amigo, nosso programa de microfinança rural, nós fazemos a operacionalização do programa de agricultura familiar e também é feito para a operacionalização através do agente de crédito nas agências do banco. E a seguir, Maranhão registra quase 18 mil casos de AIDS nos últimos 32 anos. E ainda a exposição na capital mostra as últimas tendências no mercado de festas. Quase 18 mil casos de AIDS foram registrados nos últimos 32 anos em todo o Maranhão. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, metade dessas notificações foram feitas em São Luís, que recebeu este ano a implantação de um centro de testagem criado para diagnóstico e tratamento da doença. Em meia hora, os resultados para os testes de DST ficam prontos e os pacientes diagnosticados já podem iniciar o tratamento. Desde o finalzinho de março, quando o centro de testagem e aconselhamento do Lira foi reinaugurado, não só os diagnósticos, mas os tratamentos são feitos aqui. Por conta do trabalho realizado, o local foi escolhido pelo Ministério da Saúde como o representante dos CTAs de toda a região Nordeste. São intensificadas as ações em relação a recursos, qualificar os profissionais e nós teremos mais possibilidade de ofertar diagnóstico do HIV e de outras DST, tratamento para essas populações. Das 1.320 pessoas atendidas desde a reinauguração, 53 foram diagnosticadas com HIV, mas a maior incidência é de sífilis. Foram 136 diagnósticos. Cada pessoa é atendida de uma forma privada, a gente respeita a confidencialidade, o sigilo desse resultado e trabalha sobretudo em relação a questão dos direitos humanos e os direitos das pessoas vivendo com HIV. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, entre 1985 a 2017, o Maranhão registrou 17.773 casos de AIDS, sendo 62,8% do sexo masculino. Com relação às regiões de saúde do Estado, a Grande São Luís possui 45,3% das notificações, vindo em seguida à região de Imperatriz, com 9,3%. O Ministério da Saúde alerta para o aumento da doença a partir de 2015 entre pessoas de 15 a 24 anos. Esta paciente pertence à faixa etária e não teve vergonha de cuidar da saúde. Na verdade é por precaução, estou aqui mesmo para ver se tem alguma coisa e se eu estiver lá, vou começar o tratamento. Qualquer pessoa pode fazer os exames de maneira gratuita, de segunda a sexta-feira, tanto de manhã quanto à tarde, no CTA do Lira. Com o diagnóstico precoce, o tratamento fica inclusive mais fácil. Se o exame der positivo, nossa entrevistada garante que não vai perder tempo. A pessoa deve procurar o tratamento o mais rápido possível, até para que consiga continuar a vida em paz, tranquilamente. E a gente volta a falar sobre o caso do segundo adolescente encontrado hoje à tarde após se afogar na praia do Arasagi. Os detalhes com a repórter Daniela Bandeira. O corpo da vítima de afogamento foi encontrado na praia do Olho d'Água por um grupo de praticantes de kitesurf que acionou o CTA que sobrevoava o local. O corpo de Felipe da Silva Pires, de 14 anos, foi reconhecido aqui mesmo no local por familiares e foi removido por uma equipe do UML para autópsia. O velório e o sepultamento foram confirmados para amanhã. De volta ao estúdio. Para trocar experiências e acompanhar as últimas tendências do mercado de festas, quem trabalha na área aproveitou o final de semana para participar de mais uma edição de Wing Cake, realizado em um shopping de São Luís. Na exposição, as tendências do mercado de festas. Destaque é o rústico, presente desde a decoração às lembrancinhas. A ideia usada por Adriane Serejo une o reciclagem, durabilidade e o natural. O resultado é esse trabalho, já bastante procurado para aniversários e casamentos. São lembrancinhas para aniversário, como para casamento agora, que é a tendência a casamento rústico, casamento na praia. Então, cabe super bem, que são suculentas ou mini terrários. Suculentas, elas requerem pouco cuidado. Então, é bom por isso, levar uma lembrancinha viva, algo que vai durar. E os terrários são os jardins fechados. Então, melhor ainda, que não precisa molhar só de mês em mês. Então, é uma lembrancinha bem mesmo personalizada, bem diferente. Quem também levou um pouquinho da criatividade em buquês e convites para expor foi Maria Souza, que trabalha com decoração há três anos. Aqui ela encontrou uma oportunidade para mostrar o que produz e trocar ideias. Nós gostamos muito de trabalhar com decoração rústica. Acho que esse é um marco da nossa decoração. Que, assim, quando nós fizemos a primeira, foi assim, demos uma alavancada na decoração. É claro que no evento não faltaram docinhos, que além de saborosos, fazem toda a diferença na decoração de qualquer festa. Todo final de semana tem festa e é de variados estilos. É casamento, é 15 anos, é formatura, é festa infantil. A exposição Wind Cake, em português, bolo de casamento, acontece há três edições. Nessa, reuniu 25 expositores. O nosso evento já está com três anos. A primeira vez que acontece, dois dias, né? Foi dia 11, que teve coquetel de abertura para imprensa e convidados. E no dia 12, também, aberta ao público, né? Isso realmente é uma grande oportunidade. Porque qual é o objetivo do Edge Cake? É que as noisas venham conhecer, saber, olhar de perto quais as novidades e tendências para o mundo de casamento. Não só para o mundo de casamento, mas para o mundo de festas. 15 anos, a pessoa quer fazer uma festa de 40 anos, bodas. Foi Ziane Pereira que teve a ideia de realizar a exposição, que acontece sempre no mês de agosto. É o encontro de fornecedores com clientes do mercado da área de eventos e festas. E o nosso público principal é casamento. A gente buscou uma simbologia para o evento, uma representação. E nada melhor do que trabalhar a parte doce da festa, a parte gourmet da festa. O ponto alto do evento foi o espaço gold, colindo os bolos cenográficos de casamentos e de festas. O público pôde ainda apreciar alguns trajes para noivas. Quem aqui não gosta de festa, né? Essas e outras notícias, você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.